Olha, e depois da reportagem ontem no Balanço Geral sobre a quadrilha que tem agido dentro do busão coletivo levando carteiras e cartões de banco, novas vítimas apareceram e procuraram que o Balanço Geral entraram em contato com a nossa equipe, tá? Olha, mostra a reportagem aqui por favor, coloca no telão aqui na informação, no telão do cabeção Essa idosa é uma das novas vítimas, tá? Mais uma vítima, antes nós colocamos aqui, o pessoal falou, peraí, minha avó foi vítima meu pai foi vítima, e aí a reportagem agora com mais detalhes explica a ação da quadrilha do busão Balanço Essa idosa de 65 anos foi mais uma vítima da quadrilha que tem agido dentro dos ônibus do transporte coletivo Ela perdeu a carteira com todos os cartões e senhas Em poucos minutos, os golpistas deram um prejuízo à aposentada de mais de 30 mil reais Acho que elas entrou ali na estação, porque eu não tinha percebido elas Aí uma delas veio e pediu para sentar no cantinho do banco que eu deixei Aí eu virei do lado assim, ela entrou E quando foi chegando perto da ponte eu já puxei a campainha para mim descer Aí tinha uma outra atrás, e conversando entre as duas e já puxando conversa comigo Eu acho que foi esse horário que elas fiaram a mão na minha carteira, eu não vi nada, não escutei nada, não senti nada É uma coisa muito doida, você não percebe nada, você só percebe a hora que você vai mexer na bolsa que você dá falta da carteira Aí eu entrei na feirinha para comprar uma verdura, que eu fui procurar a carteira Nossa, aí eu entrei em desespero, porque eu sabia que os cartões estavam lá Tem cartão de aproximação Aí foi muito triste, gente, muito triste Me levaram quase 30 mil reais A Delegacia de Investigações Gerais tomou conhecimento da atuação desta quadrilha há uma semana A cada dia que passa, novas vítimas aparecem Agora, os investigadores buscam imagens de câmeras de segurança das agências bancárias e dos ônibus do transporte coletivo Para tentar identificar os integrantes do bando Seu José também foi alvo do bando Em uma rápida viagem de ônibus, ele perdeu a carteira com os documentos pessoais e quase 400 reais em dinheiro Cheguei na estação, para uma hora de ir embora, o carro estava super lotado Tinha mulher, tinha homem, tinha tudo ali E eu mandei, porque lá um empurra o outro, outro empurra o outro, empurra o outro, empurra o outro Cheguei na secretaria, que é o meu ponto ideal de eu apiar Eu apiei, cheguei, passei na secretaria, que bati a mão na bunda Já não encontrei meus documentos e nem nada, nada, nada Aí o que aconteceu? Eu fui em casa, voltei na secretaria Aí eu falei assim, vou esperar o ônibus chegar Para mim, essa vez, alguém entregou para eles lá, para o motorista Mas é que não entregou nada, entendeu? Aí quando foi ontem, eu fui lá, fiz a corrente, por certinho, entendeu? Aí o que aconteceu? Aí a moça do lado da delegada falou assim para mim Ela não foi o primeiro não Essa semana, após tomar conhecimento dos golpes A DIG já foi atrás de imagens de câmeras de segurança Mas até agora não conseguiu identificar os integrantes da quadrilha Ontem, de imediato, eu determinei para que os investigadores procurassem Uma das agências aqui na área central Mas, lamentavelmente, nós não tivemos o apoio que a gente precisava Foi solicitado o ofício e que esse ofício seria encaminhado, inclusive, para o departamento jurídico Isso atrasou a investigação Porque se nós tivéssemos tido acesso a imagens ali no local Certamente nós teríamos dado um andamento muito bom e identificado pessoas ligadas a essa quadrilha A investigação está em andamento Vamos levantar os números de vítimas E nós temos certeza que é uma quadrilha que vem agindo aqui dentro da cidade Especificamente em golpes, priorizando idosos ou idosas dentro dos ônibus circulares Em um dia, quatro boletins de ocorrência foram registrados E o número só cresce Enquanto os criminosos continuam agindo, a polícia faz um alerta Evite, principalmente pessoas mais idosas, levar junto números de senha, junto aos cartões, à bolsa Preferencialmente se vai até o banco, coloque separado, no bolso, não dentro da carteira Isso é um meio de dificultar a questão que facilita quando esses estelionatários procuram agências bancárias E acabam fazendo esses empréstitos Orientação também para esses idosos dentro do ônibus Evitar dar conversa para pessoas que eles não conhecem, doutor? A gente sabe que os idosos são pessoas, na grande maioria, muito educadas E acabam dando atenção para as pessoas desconhecidas E às vezes deixam até a bolsa de lado, não percebem a ação dessas pessoas que vêm até a nossa cidade A gente acredita que inclusive pode ser quadrilha de fora da cidade Que vêm praticar esse tipo de crime aqui Portanto, ao entrar dentro do coletivo, que se coloque a bolsa na frente Segure com certa firmeza E cheque se ela realmente está fechada Para evitar esse tipo de crime e dificultar a ação desses bandidos É muito triste, gente Isso tem que pegar essas mulheres porque é injusto o que elas estão fazendo Não tem topimento Ou você guarda um dinheirinho a vida inteira Ou eu fiquei sem nada Sem nada Não tem dinheiro para nada Pagamento não tem Sacaram minha aposentadoria que eu recebi ontem Antes de ontem Não tem nada Estou assim, ó Não estou dormindo Não consigo dormir É muito triste E aí, né? Olha a situação Dinheiro, uma economia de uma vida toda perdida Porque a carteira que estava na bolsa dentro do busão foi levada E aí a nossa vida fica dentro da carteira O problema é esse, né? Como disse aí muito bem o delegado E eu reforço aí essa orientação Tome muito cuidado Deixa o básico do básico do básico na carteira E isso não só para idosos, né? Também vale para jovens, para adultos Porque, olha, hoje, vou falar, hein? Encontrei uma carteira no carro aqui da TV De um amigo de trabalho aqui, né? Abri a carteira dele para ver quem que era Tinha vários cartões de banco lotado Documento, dinheiro, foto da namorada Tinha tudo na carteira do cara, hein? Tinha ou não tinha, morcego? E aí, se ele perde essa carteira, né? Se cai em mãos erradas Claro que não tinha a senha do banco Mas, só para você cancelar a quantidade de cartões Que estavam na carteira Já é uma dor de cabeça tremenda E para tirar a segunda via também dos documentos A situação também é complicada Então, o agravante dos idosos É que eles acabam anotando as senhas E mantendo, muitas vezes, atrás do cartão Ou dentro da carteira, num papelzinho separado E isso acaba contando na hora que o golpista vai pegar a grana Ele ajuda na hora, vai rapidinho Faz um saque, por exemplo, desse caso Conseguiu tirar 30 mil Ontem, se eu não me engano, foram 20 mil E aí, de pouquinho, pouquinho em pouquinho não, né? De muito em muito Se o cara conseguir, uma vez por dia, tirar uma quantia de 10 pau No final da semana, ele tem mais 70 mil reais aí na conta Coloca a imagem no telão aqui, por favor, rapidinho O Kevin Bacon e o nosso querido Claudinei de Assis, o João Jacaré Tá aí, ó, tá? Então, tome todo o cuidado Faça a sua parte O delegado tá orientando Se for pegar o ônibus Independentemente da idade O agravante dos idosos é pela questão de deixar a senha junto com o cartão Você tem que tomar muito cuidado Porque essa quadrilha ainda não foi presa Como um dos bancos aí Acabaram, né? Cedendo o dinheiro E não cederam as imagens, né? Porque o dinheiro eles liberaram por golpista, beleza As imagens pra polícia, eles não passaram Então a quadrilha ainda tá sendo investigada A polícia não conseguiu pegar Mas é questão de tempo pra colocar as mãos nessa quadrilha, tá? Enquanto não coloca, fique esperto Porque ninguém quer ser a próxima vítima da quadrilha Que está agindo dentro dos ônibus em Franca